Olá, muito bem-vindos a mais esse episódio do Pergunte ao Dome. Hoje, respondendo o que faz alguém pedalar 21 km às 7 da manhã, a 2 graus de temperatura, no friozão, quase congelando. Eu conto para você nesse episódio. Fica comigo, porque eu quero inspirar você a mover-se para seus objetivos, para suas metas, independente do frio ou do calor. Opa! Agora, aqui no Quentinho, vou compartilhar para vocês uma pergunta que é recorrente nos meus seguidores. Dome como a gente obter foco e dar sequência às nossas metas pessoais e profissionais. E eu vou compartilhar com vocês uma história para vocês compreendam o que me faz acordar às 7 da manhã, pedalar 21 km, independente do frio ou do calor. Como que eu movo a minha energia, o meu emocional, para realizar isso? Na realidade, isso já faz mais de 20 anos que eu estava sentado na beira da praia com o meu tio. E o meu tio já estava quase com 75 anos, sentado ao meu lado, tomando um isquizinho dele, olhando as meninas na praia, e ele disse assim, tocou no meu ombro, se sabe, meu sobrinho, por que eu estou aqui, passando 75 anos, tomando minha bebidinha, olhando as meninas na praia, e o teu pai, que era meu irmão, já faleceu? E eu disse, não, não sei por quê. Porque eu acredito em médico, e teu pai não acreditava. O que significa isso, ele me disse? Eu já não tenho mais a vesícula, não tenho mais isso, não tenho mais aquilo, mas eu estou aqui vivo, vivendo a vida. Sabe por quê? Por acreditar em médico e fazer check-up médico, regularmente. E passados lá de 20 anos atrás, entendendo o que ele quis me dizer, eu tinha uma crença limitante, brutal. Na verdade, eu tenho, porque as crenças limitantes, elas nos acompanham pelo restante da vida. Talvez você já ouviu falar sobre crenças limitantes em algum outro dos meus vídeos. Se não ouviu, eu não vou entrar no detalhe agora, mas elas são formadas, 90% delas, lá na nossa infância, por nossos pais, pelos nossos cuidadores, pelos nossos educadores. E a crença limitante que está dentro de mim, é que eu iria morrer aos 60 anos do coração. Simplesmente porque meu pai e minha mãe morreram aos 60 anos do coração. E esse meu tio me fez repensar isso. E eu ainda não tinha entendido muito bem, há 20 anos atrás, quando ele me disse, meu pai não acreditava em médico, mas eu acredito. Faça check-up regularmente. À medida que eu fui evoluindo e fui estudando neurociência, estudando a proatividade, eu fui entendendo como romper com aquela crença limitante e isso me fez voltar essa história do meu tio e refletir sobre meus pais. E eu descobri quatro, quatro crenças limitantes dos meus pais que levaram eles a morrerem aos 60 anos. Tanto meu pai quanto minha mãe. Ambos eram obesos, ambos eram sedentários, ambos fumavam e ambos não acreditavam em médico. Meu pai costumava dizer que não se vai em médico porque médico descobre doença. Olha só como era. E eu sei, é incrível como tem pessoas da minha idade, pessoas mais jovens que foram, também adestradas com essas crenças. Que não é para ir em médico porque médico pode descobrir doenças. Adivinha por que eu sei disso? Porque tenho vários líderes que eu desenvolvo, que vêm para mim dizendo, Domi, eu estou com uma dor já há dois anos, mas eu não vou a médico, tenho medo que ele dê um diagnóstico negativo. Então, esse é o ponto, são essas crenças que foram colocadas lá na nossa infância. Então, voltando ao meu tio, meu tio faleceu com mais de 80 anos, ou seja, deu mais 20 anos de vida, embora tomasse a sua bebidinha, e meu pai foi muito antes, exatamente por não acreditar em médico. Então, o Domi tem um motivo muito nobre, que é romper essa crença limitante a partir de ações. Porque como é que a gente rompe uma crença limitante agindo opostamente? E uma das minhas ações é evitar o sedentarismo, fazer exercícios físicos. E os 21 quilômetros de bicicleta fazem parte da minha rotina de romper com essa crença limitante. As outras três são manter meu peso, não fumar e ir a médico fazer o check-up regularmente. Com isso, cada vez que o meu emocional me lembra dessa crença de morrer aos 60, eu devolvo para ele com a ação na prática. E é isso que eu quero inspirar você para qualquer meta, para qualquer objetivo que você tenha na vida. Você tem que ter um motivo muito mais nobre. No meu caso, o meu motivo nobre para fazer exercícios cedo da manhã é viver até os 100 anos com saúde e prosperidade. E isso requer que eu dedique três vezes, pelo menos por semana, 21 quilômetros pedalando para exatamente cumprir com essa minha meta. Legal? Mais que isso, eu quero também dar uma sacada para você. No caso da bicicleta ergométrica, que é o que eu uso, é que eu pedalo 45 minutos para fazer esses 21 quilômetros e eu leio 45 minutos. Se vocês verem lá no meu vídeo, eu fiz questão de mostrar que tem um livro lá. Ou seja, é o meu momento de aprendizado. Porque uma das melhores maneiras de nós se aproximarmos de pessoas melhores que nós, pessoas mais preparadas que nós, é ler o livro delas. Eu não posso, por exemplo, chegar perto do Richard Branson ainda, que é um ídolo meu, um guru meu de empreendedorismo. Mas, os livros deles, eu leio todos, as ideias que ele tem, a mesma coisa. Al Gore, um cara que recebeu o prêmio Nobel da Paz, e é um cara que eu admiro muito pela visão dele de futuro e de sustentabilidade. Eu não posso me aproximar ainda dele, mas eu consigo me aproximar através dos livros. Então, os livros são um outro objetivo meu de atualização, de aprendizado, que eu aproveito fazendo dois em um, pedalando, que aí o tempo passa ainda mais rápido, não é? E aproveitando para me capacitar. Então, segue aqui essa sacada para você e se serviu para você como inspiração, que sabe como é essa manhã? A dar um primeiro passo, não é que você tem que pedalar 45 minutos, não. Eu comecei com 5, depois fui para 10, depois fui para 15, e você vai ampliando e quando você ver, você está em 45, vai fazer até mais que eu. Vai saber. Então, está aí meu desafio para você. Provoque a você mesmo, construa um objetivo claro, se comprometa com a tua família, se comprometa com o teu legado, e mostre que você é um líder. Faça o que eu digo, faça o que eu faço. Se você tem alguma pergunta, comentários sobre esse episódio do Pergunte ao Dome, deixa aqui embaixo, que eu leio todos e quem sabe possa se tornar o meu próximo episódio. Eu quero fazer um convite para você, um convite crucial, que vai acontecer do dia 17 a 28 de agosto, a Jornada do Líder Pro. Vai ser uma série de vídeos, eventos ao vivo, online, e também material didático que eu vou enviar para você poder imprimir e estudar sobre como ser um líder profissional, para turbinar a sua carreira, o seu negócio e, como eu digo, ter resultados de 36 meses em 6. Então, se você quer participar da Jornada do Líder Pro, aqui nesse episódio tem um link aí para você clicar, se inscrever e vir comigo, vir comigo para a gente juntos compartilhar muitas ferramentas para você desenvolver a sua liderança de uma forma profissional. Vem comigo, Jornada do Líder Pro, simplesmente você vai duplicar a sua liderança e multiplicar seus resultados. Um forte abraço e te vejo amanhã no próximo episódio do Pergunte ao Dome.